Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao conteúdo virtual e a gente começa o programa de hoje exibindo o vídeo do projeto Sou de Angola. Trabalhar, devagarinho. Faça paz, rouca a força. Sem agulhinha, né? Aliás, vai para frente para o ensino. Vai começar com a negativa. Volta o lado dele, vai lá... Vai lá, tá fazendo a negativa. Subir. Vamos para o outro lado. O que é isso? 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 O que é isso?